Boa rapaziada, tô soltando esse vídeo aqui no canal Reserva, só pra colocar aqui a especulação do meia barra ponta Bernard, que tem alegria nas pernas, né? O Nicolas soltou, abraço aí pra Nicolas, Nicolas soltou a informação aí no Twitter, que ele soube que o esporte tem um interesse em Bernard, jogador que foi campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro e estava na Grécia. O negócio é que ele ganha muito e isso inviabiliza qualquer negociação, mas é sim o interesse do esporte. Bom, Nicolas até trocou ideia comigo a respeito dessa negociação aí, antes de o Bernan Torres e tal soltar essa informação, Nicolas já tinha falado comigo um dia antes, e aí quando o Bernan soltou, Nicolas também soltou essa informação em relação aí a Bernard, tá? Bom, rapaziada, é o seguinte, Nicolas já disse tudo aí no post dele, inviável, não tem, pra mim não existe a menor possibilidade. Hoje, Bernan, primeiro que Bernan, assim, daqui a pouco eu vou chegar na análise do jogador rápida, tá? Mas assim, Bernan recebe, ou melhor, recebia por volta de um milhão e alguma coisa, um milhão e cem mil reais ali por mês no Shakhtar Donetsk. Depois, ele foi pra Grécia, jogaram pra Nike Nike, que ele também tá recebendo um valor muito alto, né? Tá recebendo ali por volta de seiscentos e cuaracuacuá por mês, seiscentos mil por mês aproximadamente. Tô arredondando já, pra menos ainda, tá, gente? Inclusive, se a gente colocar na cotação do euro, na época, ele ganhava por volta de um ponto cinco milhão de euros, que vai ali na casa dos sete ponto oito milhões de reais na época. Enfim, o esporte não tem condições nenhuma. Primeiro, esse tipo de contratação aí é uma contratação de Série A. Você contrata o Bernan, você não contrata o Bernan na Série A. Qual é o poder de sedução que Augusto Carreira, Jorge Andrade e tal, vai conseguir convencer um jogador desse de Champions League, de Libertadores, de Série A em alto nível, pra vir jogar uma Série B, gente? Pra mim é inviável. Pra mim, não tem a menor possibilidade. E aí é que vai ao ponto. Rapaziada, eu não sei até que ponto, assim, essas notícias são divulgadas e tal. Assim, o meu ponto é, eu tô preocupado, não se iludam, primeiro ponto, não se iludam que o esporte está ativo no mercado da bola pra buscar uma super estrela. Não, é que ele tem interesse e tal, interesse eu também tenho. Interesse eu também tenho em Cristiano Ronaldo, em Messi, em Soares, em Mbappé, em De Bruyne, em Haaland. Interesse eu também tenho, gente. Agora, de fato, ter condições e, de fato, contratar o jogador, aí são outros 500. É tipo assim, então tu tem interesse na Gisele Bitt, hein? Pô, eu tenho. Tu tem interesse em, sei lá, irmão, Bruna Marquezine? Pô, eu tenho, velho. Tem interesse em Paolo Oliveira? Tenho, tenho interesse. Mas e chegar lá? Irmão, aí, meu irmão, aí são outros 500, meu irmão. E esses outros 500, de fato, o buraco é muito lá embaixo, rapaziada. Então, assim, meus amigos, primeiro, não se iludam que eu não tô mais com expectativa nenhuma dessa diretoria do esporte pra essa janela, tá? A janela já está se encerrando, já estamos no dia 23 de julho. A janela vai terminar aproximadamente daqui a uma semana, uma semana, dez dias aproximadamente aí, tá, gente? No dia 2 de agosto, fecha a janela. Eu sei que o mercadão da bola, de fato, o esporte tentando ali Romarinho, Romarinho, de fato, é um jogador de Série A, que é bom pra composição de elenco ali, de G10, ali. É um jogador ali de G10, G12, pra compor elenco na Série A. Pra Série B, ele chegaria pra ser titular absoluto do esporte. Então, eu sei que na Série A, o jogador vai esperar até o último dia da janela pra ver se nos surge uma proposta melhor de algum outro clube de Série A, ao invés dele vir jogar a Série B com a camisa do esporte. Então, eu sei que tem esses embrones aí também, empresário e tal, tudo e todos. Mas o esporte é muito letárgico no mercado da bola. E até agora, Michelin, Malan Ruiz, Pego e Felipe são grandes apostas. E até Diego Souza, se a gente parar pra pensar assim, é uma aposta, porque a gente tem que apostar que ele se recondicione bem fisicamente. Então, eu estou preocupado com o mercado da bola do esporte, tá, gente? Eu não sei se essa diretoria aí vai trazer mais duas boas peças do jeito que eu quero, não. Do jeito que eu, não só eu, né? A torcida espera. Quando eu falo boas peças, é de fato o Romarinho, o Jajá, o Luca. Tô colocando nomes assim só pra colocar numa prateleira do que eu vejo como um bom nome pra Série B, tá? Eu não boto muito expectativa nessa diretoria mais, não. Eu boto nenhuma, tá? Espero que, de fato, mais uma vez, calem a minha boca e consigam trazer mais duas boas contratações, tá? Sobre o Bernal, gente. É jogador de Champions League. Dispensa apresentações, né? Série A, que de Itari rolava. E ele joga de meia, joga de ponta esquerda, ponta direita. Velho, eu acho que dispensa apresentações, né? Jogou já em seleção brasileira na Copa do Mundo. Foi o do 7x1 mesmo, tá? Ele mesmo. Fez uma pintura contra o Sport aqui na Ilha do Retiro, que ele mete a cavadinha por cima de Magrão. Aquilo ali, aquele gol foi espetacular, tá? Mesmo o Sport tomando 4x1, o Ronaldinho fazendo gol, o Jô, o Bernal. Ele era aquele time ali do Atlético Mineiro que foi campeão da Libertadores. Então o Bernal dispensa apresentações. Dito isso, gente. Mais uma vez. Isso aí é conversa fiada. E mais uma vez, abraço aí pra Nicolas, crentos aí da informação pra ele. Eu não tô entrando no mérito de não acreditar na informação. Não é nem isso. É de, tipo, não acreditar nos caras que estão trabalhando lá. E, de fato, eu não acredito que eles vão contratar nem a pau o Bernal. E não é nem só pelo fato de ele ser incompetente. É porque não tem a menor possibilidade. Não existe possibilidade em você trazer o Bernal pra jogar Série B, tá? Inclusive, teve uma proposta que o Fluminense colocou pra ele no ano passado de 650 mil reais por mês, ano passado, tá? E foi rejeitada. Precisa dizer mais alguma coisa? Ele ia jogar Série A pelo Fluminense, 650 mil. E ele falou, não. Não sei exatamente se foi ele que falou, negou, foi o clube, foi o empresário. Mas, resumidamente, ele não foi pro Fluminense. Então, não precisa dizer mais nada, tá, rapaziada? Aguardar, gente. Abraço aí pra todo mundo. A gente volta aí mais tarde. Tamo junto. Tchau.